Tá aí um tema bem complicado, mas de onde surgiu a ideia desse vídeo aqui? Tudo isso começou com um site incrível, onde as pessoas postam perguntas ou opiniões sobre diversos temas. Porém, diferente de outros sites, com esse mesmo propósito e sim específico, é um ambiente respeitoso, onde dar a sua opinião não é um problema. Mas o segredo que você não sabia é que antes de ser programador, o criador desse site aqui era um cantor sertanejo de sucesso. Mas, quando me deparei com esse post aqui, me chamou a atenção, que eu achei interessante primeiro pelo título aqui, Pra você o que é ser um Dev Júnior? Daí, lendo o post, algo que parecia simples, Lendo os comentários aqui também, iniciou uma crescente de vários pensamentos e ideias, e daí eu precisei parar e começar a anotar essas ideias ali e tal, mas, calma, vamos começar do começo. Fala, galera! Beleza? Júnior Alves aqui. Bom, primeiro, né, eu queria deixar alguns disclaimers aqui. Isso aqui varia muito de empresa pra empresa, tá? É um tema bem complexo, né? Nada simples definir isso daqui. Outro ponto importante é que essas nomenclaturas, na prática, basicamente elas só servem pra definir salário, tá? É o que a gente vai ver também, a opinião da galera aqui, e aí eu vou deixar na minha opinião também sobre esse assunto. Já vi, porque assim, eu já vi vários Dev Júnior que já tinham bastante conhecimento ali, mas faltavam ter experiências profissionais. Outros já tinham experiências de um ano ou mais, né, como deve ali já. Já outros, eles estavam começando do zero, né, e tinham pouca base ali, ou não sabiam quase nada ali de lógica, de programação, sintaxe, de neolinguagem, etc. Então, é um tema extremamente complexo definir, onde começa e onde termina a etapa de Júnior ali, e as demais também, né, Plano e Sênior. Feito esse disclaimer, eu acho que a gente pode continuar. Mas antes, você lembra que a gente tá com a meta de chegar a 100 mil inscritos em 180 dias, né? Show! Então, eu preciso muito da sua ajuda agora. Deixa aí o máximo de comentários que você puder. Vamos juntos jambrolar o algoritmo do YouTube, como diria o mestre, o grande fiasco. Beleza? Bom, vamos lá, né? Bom, tem várias opiniões aqui, opiniões divergentes, inclusive, e isso que eu acho bem massa aqui do TebNews. Pra quem ainda não sabe, o TebNews é do Felipe Deschamps, né, o antigamente chamado como Michel Teló. Empresas, né, um dos pontos aqui que eu acho interessante a gente conversar é o seguinte, Existem empresas que dificilmente elas abrem vagas pra DevJunior. E será que isso é um problema? Será que você descobre o porquê? Será que você sabe o porquê? Isso pode implicar, na minha opinião, em várias coisas, tá? E que podem ser uma revelação pra você. Mas, um detalhe, né, que na minha opinião pode ser importante, porque talvez, né, uma dessas implicações é que essa empresa, ela não tem uma estrutura legal pra um DevJunior. Mas como assim? Porque não adianta nada você abrir vaga, né, pra um DevJunior e não conseguir dar suporte pra ele, principalmente pra quem tá iniciando, certo? E um DevJunior, na maioria dos casos, ele vai precisar de um acompanhamento mais próximo, não precisa de disponibilidade de outros Devs ali mais experientes pra auxiliar ele nas tasks, etc. Fazer per-programming, calls de alinhamento, etc. E tem empresas que não tem isso. Todo mundo está sempre atolado ali de tasks, prazos super apertados, etc. Imagina um DevJunior, primeira experiência profissional em uma empresa dessas. Então, assim, a primeira impressão vai ser bem ruim, né? E no adiante, é... Mas muitas vezes a gente pensa que questão de DevJunior, Plane e Sena, é só questão de nível técnico, tá? Então, como o CyberPotato aqui, ó... Os nicknames aqui são sensacionais. Tudo é questão de nome comercial, cara. Nenhum que quer dizer nada além do salário. Eu concordo com isso daqui, tá? Na teoria, eles definem o nível de experiência, conhecimento, etc. Eu não acredito em nada disso. Já vi programadores novato resolverem problemas complexos com soluções simples em um tempo mais curto do que programadores mais velhos. Fato. Também acontece. Ser um DevJunior é como qualquer outro Dev, ser humilde em assumir o que sabe e o que não sabe. Isso aqui é importante, tá? Talvez, talvez, eu vejo isso aqui, né? Não é regra, tá? Mas a maioria dos DevJunior que eu já vi, como é a primeira experiência profissional, geralmente vai estar trabalhando ali com gente que vai ter mais experiência, eles ficam um pouco com medo, né? De falar que tal coisa eles não sabem, né? E isso é um problema. À medida que você vai ganhando senioridade, uma coisa que você vai aprendendo é que, primeiro, que você não sabe de nada e ninguém... Aliás, que você não sabe de tudo, e ninguém sabe de tudo também, certo? Por mais que você tenha muitos anos de experiência e tal, vai ter várias áreas ali que você não sabe. E tudo bem. Não tem problema disso. Inclusive, um tempo atrás aí saiu uma corrente bem interessante, se não me engano foi em 2018, que teve alguns posts ali do Dan Abramov. Pra quem não conhece, o Dan Abramov... O... Chama Overreact... O React... Acho que é isso. Ele, pra quem não sabe, né? Ele trabalha no cortinho do React, tá? E aí tem várias coisas aqui que ele não... Que ele fez um post, inclusive, de coisas que ele não sabia. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 2018, eu acho o título. Aqui, ó. Coisas que eu não sei em 2018. Então, tem um post aqui grande com várias coisas que ele não sabe. Então, ó. Comandos no... No Unix, né? No Linux ali, Mac e tal. Tem vários comandos que ele não conhece. Linguagens ali de low level, né? Enfim. Tem várias coisas aqui e tal. E aí, isso daqui desencadeou... Eu não sei se foi com ele que começou, mas, enfim, ele fez parte, né? E como ele é muito influente na comunidade, isso aqui desencadeou vários outros devs aí bem grandes e conhecidos, tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil. E um monte de assuntos que eles não sabiam. E tudo bem, cara. Entendeu? Ninguém sabe de tudo. Certo? Porque é um tópico que eu também quero discutir um pouco daqui a pouco também, mais profundamente ali com você, tá? Então, existem muitos casos ali onde os devs juniors ali possuem um nível técnico, assim, vamos dizer assim, maior que plenos ou sêniors, dependendo do assunto e tecnologia. Porém, isso não quer dizer que ele é melhor do que outro. Não tem nada a ver, tá? Além disso, na minha opinião, né? O que vai diferenciar na prática um junior, um pleno e um senior não é nível técnico, tá? Na minha opinião. Pense na seguinte situação. Imagina aí a seguinte situação. Um dev junior trabalha ali um ano, mais ou menos ali, em uma empresa utilizando React em seus produtos ali. Daí entra um dev senior que trabalhava com Angular muitos anos e agora vai precisar aprender React. Concorda comigo que nos primeiros meses o dev junior vai ter um conhecimento técnico maior do que o dev senior em React? Isso é fato. Por quê? Porque o dev junior já vinha trabalhando com React e já tinha tempo. E o dev senior vai começar do zero agora. Do zero no React. Então, é importante a gente frisar isso. Se formos olhar só nível técnico, faz sentido você, por exemplo, por que você então não promove o dev junior para dev senior ou pleno, sei lá, e o dev senior ali a gente traz ele ali para pleno. Isso faria sentido, não? Mas isso não acontece. Surpreendente? Não. Acho que não, né? Porque nível técnico, você aprende. Agora, senso de liderança, por exemplo, né? É mais difícil. Não que juniors não tenham. Tem sim. Mas, as responsabilidades em cima de um dev senior é maior. Se espera mais dele. Ele não vai apenas entregar as tasks. Ele vai entregar as tasks. Ele vai precisar também ajudar o time a crescer. trazer aprendizados vindo de suas experiências anteriores, e etc. Ele pode ajudar muito o time sem dominar aquela tecnologia. No caso aqui, que eu dei o exemplo do React. Com as experiências que ele já teve, ele consegue guiar os demais devs ali, inclusive o junior, que entende mais de React do que ele. Nesse exemplo. E aí, entra um ponto que eu acho muito interessante. Nesse cenário de aprendizado, o sênior vai ensinar o júnior, mas, ele também vai aprender com o júnior. Então, não tem essa de ser sênior e, entre aspas, não tem mais nada do que aprender. Muito pelo contrário. Quanto mais você estuda, mais você descobre que ainda não sabe nada. Certo? Isso é um fato. Quanto mais você aprofundar em um assunto, mais você vai ver que falta coisa. aqui na empresa, por exemplo, onde eu trabalho, os techleaders possuem um nível altíssimo de conhecimento, um nível absurdo sobre vários assuntos. Um nível que eu estou muito longe ainda. Mas, mesmo assim, eles aprendem muitas coisas novas ali. Passam por erros, erros novos diariamente. Então, eles estão sempre aprendendo mais. por mais que o nível deles seja estratosférico. Certo? E aí, entra um ponto aqui que eu acho interessante também, que é um comentário aqui do Hugo Jason. Não existe definição exata. Um assunto, esse assunto nem deveria existir. É uma perca de tempo definir o nível de alguém se não temos um padrão ou regra. Eu discordo um pouco aqui, tá? Eu concordo com ele se a gente for parar só na questão de definição. Aí, de fato, eu acho que não faz sentido, sabe? Porque não existe definição exata, vai de mais de empresa para empresa e de pessoa para pessoa também. Mas, eu acho que dá para a gente tirar algumas coisas interessantes aqui, tá? Então, algumas pessoas acham, né, que não conseguimos definir com exatidão esses níveis e, por isso, essa discussão ela não é válida. Eu já penso o contrário e vou te provar o porquê. Eu acho que conseguimos extrair vários aprendizados desse dessa pergunta, dessa dúvida, né? O que é ser um Deb Junior, né? O Plano Senior. Conhecer pontos de vista diferentes, opiniões diferentes sobre um assunto, na minha opinião, enriquece e aumenta muito seu nível de percepção sobre esse assunto. Então, eu acho super válido desse ponto de vista. Mas, se for apenas por definição, aí eu concordo com o Hugo aqui que não faz sentido. Tudo isso é questão de fase. Então, por isso, a dica que eu posso te dar é todos começaram com o Júnior. Na maioria dos casos ali, né? Um vídeo de regra. E, com o tempo e experiência vão subindo na carreira. Por isso, fico tranquilo. Fico tranquilo, fico tranquila. Continue estudando e sempre disposto a aprender. Por isso, é... Pois isso, né? É a coisa... A única coisa que deve ser constante. O seu aprendizado deve ser a única coisa constante. porque esses níveis eles são temporários, né? À medida que você entrar na área, começar a trabalhar, começar a estudar, entregar e você vai subindo de carga. Então, isso é questão de tempo, tá? Questão de tempo. Agora, a única coisa que não pode mudar na sua trajetória do início até muitos anos de experiência aí como sênior ou superior é não parar de estudar. certo? Daí, já que, como eu comentei, esses níveis, entre aspas, e nomenclaturas, eles vão ser temporários, cara. Então, não esquenta. O que você tem que focar é a questão de aprendizado. Você tem que estar sempre disposto a aprender coisa nova independente do seu nível de experiência ou cargo ou título ou nomenclatura. Tanto é que essas nomenclaturas aqui é muito difícil de você, ah, porque é um dev sênior, então ele tem muita experiência. Talvez não, talvez, sei lá, trocou de empresa pra empresa ali rapidinho e de repente subiu de cargo. Não tem, não tem muito o que dizer, né? Então, é no dia a dia, tá? É a questão do dia a dia, é a questão de senso de liderança também, é a questão de coisas em volta do código, sabe? Não é só parte técnica, é você entregar mais pro seu time. Então, você somar no seu time, não só fazer sua task isolada ali, o sênior não é o cara que vai entregar a task da forma mais rápida possível, mas é o cara que provavelmente vai ser, vai ter mais noção do escopo do projeto, vai ter uma visão mais macro sobre o produto e isso consegue guiar, né? Os outros devs ali do time, devs que são recém-chegados, geralmente, vão passar ali por causa de alinhamento com esse sênior, né? Então, isso, se você já está desempenhando isso, se você não tem o cargo título, nomenclatura de sênior, mas você já desempenha esse tipo de serviço, parabéns, cara, é só questão de tempo até você conseguir chegar de fato aí no nível, nesse título aí, no salário de sênior, beleza? beleza? Cara, eu fico muito honrado em saber que você ficou até o final desse vídeo aqui, pois poucas pessoas ficam, e é claro, né, que eu ia deixar aí uma surpresa aqui no final pra você, eu vou deixar dois vídeos exclusivos aqui pra você na sequência que podem te ajudar, beleza? Então, grande abraço, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Tchau,